Fala meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alesius, seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico E agora eu vou fazer uma nova... um quadro, tá? Talvez ser uma nau, sei lá, vai ser raro, tá? Eu não vou ficar nesse formato aqui não, de... Reacts. Reacts do quê? Dos meus vídeos mais antigos. Dos vídeos que eu mais sinto vergonha. Muito pela forma como eu narrava, que eu não era profissional ainda. Nem tinha uma... dicção, qualquer coisa aqui. E eu gaguejo bastante, né? E no meio dessas gagueiras é porque eu penso em muita coisa. Com qual vídeo que eu vou começar? Vou começar com o primeiro vídeo que deu certo no canal. De entrar no algoritmo do YouTube. Lá em 2017, faz muito tempo já. Aqui, 7 anos. Eu devo ter esquecido alguma coisa, né? De 7 anos pra cá. De lore. Vou pesquisar aqui, raças. E definitivo das raças de League of the Army. Tá, esse é recente. Nossa. Um ano. É recentíssimo. Uau. Tá esse aqui, ó. Fala galerinha do YouTube. Eu sou o Alesius e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Galera, faz tempo que eu quero contar sobre a mitologia de League of Legends e todas as tretas que acontecem em Runeterra. Então eu vou começar. Eu lembro que eu não meti essa daí. Eu tentei criar um... Sei lá. Um algoritmo. Alguma coisa assim. De que lore fosse... Espalhado, né? Porque lore, o que tinha? O Decrit. O IP. E tinha o lolbrdu que lia as lores. Eu achava isso muito foda. Mas aí começou a surgir todos os outros. Eu fui um pioneiro, sim, também. Pra espalhar essa ideia de lore, né? Tá além do jogo, né? Hoje a gente sabe bem que tá além do jogo. Esse vídeo aqui é um dos vídeos mais... Como eu posso dizer? Descompromissados que eu já fiz. Esse é o vídeo mais descompromissado que eu já fiz. Porque eu falei de lol esporadicamente. Meu canal não era de lol. E daí eu decidi fazer um de lol, assim, de uma coisa que ninguém falava. Enfim. A gente vai ver isso aqui agora de antes. Tô começando a lembrar aqui. É que eu tenho problemas de memória, né? Eu esqueço das coisas. E é muito fácil. É tipo a... Continuar nada. Skill. Não sei, fica assim. Com as raças de League of Legends. É um pouco sobre a origem delas, né? A Valência, os traços principais, né? E as cidades mais povoadas por aquela raça. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sino e chega de introdução. E bora pro conteúdo do vídeo. Eu vou começar com a raça mais legal e mais fofinha de todas. Yordons. São bichinhos peludos, de estatura baixa, que parecem uma mistura de gremlins com o Moogle do Final Fantasy. Elas são muito bem humoradas e com a... Que boa referência, né? Tipo, a impressão que me dá é que os criadores de LOL, eles têm mais ou menos a nossa faixa etária de idade, assim. Perto dos 30 anos. Chegando nos 30 anos, vou passando um pouquinho já. Porque tem muita coisa de Final Fantasy, véi. De Play 1, Play 2, Super Nintendo. Eles pareciam muito mesmo. O Timo, principalmente, parecia muito com o Moogle. Sabe? E daí se você vai jogar Final Fantasy mais... Mais tryhard, né? Final Fantasy mais nichados ainda. Tem o Tactics Advance. E aí lá tinha aquela raça de Moogles que é ainda mais parecida. Daquele jeito, né? Com aquela estrutura. Sem ser o ursinho branco com o narizinho rosa. Mas assim, uma raça com certas características que varia e tal. Personalidade forte. E também são muito inteligentes. E por isso existe uma boa... Tentava botar um efeito, né? Tentava botar um efeito esquisitão. Pra ter uma certa identidade, de repente. Não sei. Não sei. Não tinha pretensão. Não sei qual é que é. Bom, vai ver que tinha pretensão, né? Porque fazer um vídeo pra dar certo. Mas ao mesmo tempo ele se pretensou. Sei lá. É meio a meia, tá ligado? Vou no que convém e não faço no que não convém. Vou de acordo com a conveniência mesmo. Nossa. Nossa, que microfone horroroso. Nem reclama, tá? Desse microfone aqui. Esse microfone aqui é baratinho e tá funcionando maravilhosamente. Muito melhor. Do que se eu tivesse um headsetzinho aqui. Enchendo meu saco na minha boca. Aí eu fio... Fica uma bosta. Então era recurso que eu tinha. Era o recurso que eu tinha. O headset. Muito antiga. Veranda pra história de Roliterra. E por isso eles têm uma cultura muito rica e versátil. Variando entre o natural, a magia, as artes e a tecnologia. Devido a esse período tão longo da existência... Legal, hein? Um exemplo de tudo aqui de Roliterra. Da hora, hein? Falando que é de pré-histórico, mas não é um pré-histórico nosso, né? De milhões de anos. É mais por uma questão brutal. Tanto que ele era de Freljord. O início da história começa em Freljord. Só que daí depois, claro, criaram, sei lá, um bairro da cidade de Vandófeles. Tem o bairro dos Yordos pré-históricos lá. A existência da raça é que a gente pode fazer uma árvore filogenética dos Yordos. A gente tem o Yordos pré-histórico, né? Com características primitivas. Pelos, garras, presas, rabo e focinho. E através desse, a gente tem ramos evolutivos. Um ramo vai para o Yordos atual, que tem duas etnias. Sendo que uma mantém os pelos e o focinho, né? Mas perde as garras, as presas e o rabo. E a outra é uma etnia com a pele azulada, com menos pelos. E que desenvolve ali um nariz ao invés do focinho. Ah, pausa aqui. Aos aqui que eu sei que vai aparecer. Ah, vocês já viram aqui, né? Esse lance da árvore aí é invenção minha. Sim, muita teoria já existia. E também existia... É que assim, o Yordos teve uma unificação. Chamada campanha de unificação de Yordos, uma coisa assim. Porque o azulzinho, Tristana, Lulu e Poppy, além de serem fêmeas, elas têm a pele azul, azulada. Elas eram meglings. E depois, isso é totalmente teoria também. Era o Fizz. O Fizz era teoria. Não minha, teoria da comunidade. Em que eles concretizaram de fazer um Yordos aquático. Outro ramo evolutivo se adaptou pra viver na água. Desenvolveu nadadeiras e brânquias. E perdeu os pelos. Por enquanto, a gente só tem o Fizz, conhecido dessa raça. Isso é tudo adaptação, tá gente? Então, o Fizz, realmente, ele não era um peixe. Ele ficou um peixe. A vida de um Yordos é muito mais longo que um humano. É eterno, praticamente. Por exemplo, a Poppy, ela já vivia ali pelos ermos de Valoran, antes mesmo do reino de Demacia ter sido erguido. E, normalmente, quando uma civilização existe por muito tempo, ela acaba fazendo inimigos, né? E os inimigos naturais dos Yordos são os demônios do rio. Caralho, não lembrava disso, velho. O único personagem conhecido dessa raça, por enquanto, é o Tan Kenji. E o Amumu não é um Yordos, ok? O Amumu é uma criança humana que foi imperadora de Shurima, mumificada e amaldiçoada milhares de anos atrás. Então... Caramba, essa aqui também é a história antiga. Mas isso aqui faz parte da história do Amumu até hoje. Como o Amumu é uma lenda, é uma lenda que circula ali. O Kled é isso também. A maioria dos Yordos são isso, na verdade. Eu acho que isso aqui era o eu indo por viés de confirmação. Me parecia muito que era mais legal ser uma criança cabeçudinha do que ser um Yordos. Então, bora pros humanos. É a raça mais comum de Runeterra, existindo em praticamente todos os lugares do continente. Até em lugares em que eles não deveriam existir, né? E, portanto, acabam se corrompendo e sofrendo modificações. É o que acontece com quem entra no vazio e na Ilha das Sombras, por exemplo. Os humanos são versáteis e curiosos, desenvolvem muito bem a magia, o aço, a tecnologia e a química. E também são muito dominantes e territorialistas, criando reinos por todo o continente. Cada reino tem características bem específicas e o seu povo segue essa tendência. Por exemplo, Demacia valoriza justiça e lealdade, com uma cultura rica em milícia e magia. Então, Garen e Luxana também têm essas características. Depois que eu descobri que o nome dela era Luxana, eu passei a chamar ela de Luxana o tempo todo, assim. Coisas que eu lembro, né? Dentro das minhas memórias apagadas aqui. Xus valoriza a força bruta e poder, independente do sofrimento alheio, assim como Darius e o Swain. E lugares com menos leis e com mais valorização do avanço tecnológico, como Piltover e Zaun. Victor e Singade são bons exemplos disso. Então, bora agora para os ascendentes. Ascendentes é uma raça de humanoides com traços de animais variados. Não é que pode ser uma raça, né? Um ascendente com outro ascendente. Ou um ascendente com um humano geraria filhos? Uma questão interessante de se pensar. Ela é muito antiga e tem origem de Shurima. Essa raça não é natural, galera. Ela foi criada para proteger Shurima dos inimigos. Para ser criado um ascendente, a pessoa precisa passar por um ritual de ascensão. Meu Deus, que agonia, mano. Bakedicção horrível. Mas o que está falando não faz sentido, até hoje. Estão no disco solar de Shurima. E então, seu corpo sofre modificações, ganha poderes e imortalidade. Os ascendentes conhecidos são Nasus, Renekton, Azir e Zerath. E o Zerath, no caso, não tem aparência animal, né? Porque o ritual dele foi interrompido e o corpo destruído. Teoricamente, ele deveria ter morrido, né? Mas conseguiu se rematerializar como uma aberração de pura energia arcana. Se especula que o Ramos também seja um ascendente. Mas isso não está confirmado. Então... A princípio é. A princípio é um ascendente ou um... Um bakai, né? Mas achei legal o que eu estava falando antes ali. Ah, sobre o Zerath. Não tinha detalhes, né? Tipo, eu expliquei tudo o que acontece. Evento atrás de evento. Mas não tinha detalhes do porquê que esses eventos aconteceram. Porquê que o ritual do Zerath foi interrompido. Não tem esses detalhes. Hoje em dia a gente sabe qual é a história, né? O Zerath traiu Azir porque o Zerath acreditava que tinha sido traído pelo Azir. Então ele só traiu de volta. E deu no que deu, hein? De acabar com o Império. Os Vastaias são humanoides com traços animais que habitam a maior parte do continente de Aionia. Mas também formam tribos em outras partes de Runeterra. Aionia. Eles originam da relação entre humanos e uma raça mágica chamada Vastaiai Shairei. E a gente pode fazer de novo uma árvore filogenética dessa raça. Existem quadros... Pode existir, velho? Ah, tá. Sim, claro que existia. Vastaiai Shairei. Existia porque tinha aquele diário de campo de Eduardo Sant'Angelo. Olha como é antigo isso. A ponto de acitar os Vastaias Shairei. E ali tá Shairei. É Shairei. Um grupo terrestre e um grupo celeste. Um grupo aquático e um grupo meio Vastaiya. Olha aí. Os terrestres possuem várias tribos. Os Kilash, que é a tribo do Rengar. Os Shimon, que é a tribo do Wukong. Os Foxes. Uau, meti o louco. Foxes. O da Ari. E os Lothan, que é a tribo do Hakann e da Zai. Existem mais tribos terrestres, mas a gente ainda não tem nenhum campeão conhecido pra elas. Os Aquáticos também tem tribos, mas a gente só conhece a Nami, da tribo dos Marai. E os Celestes, a gente ainda não conhece nenhum personagem. Mas com tantas tribos registradas, né galera? Ah, eu acho que a questão era de ser Celestial, o Celestes. Virou a Soraka, hoje em dia. A gente tinha que interpretar muita coisa. Eu interpretava e traduzia pra vocês desse jeito aí. Pô, cadê a Ari? Pô, mas a Ari não fala... Ela é Vastaiya, não é? Pô, mas não fala da história dela. Até hoje não se sabe a história dela direito. Passou anos, anos e até hoje não se sabe da história dela direito. Mas aí tu fica pensando, parece que já que existe e todo mundo tem raça. Ela não é sozinha. Então ela é uma raça. Uma raça de raposa. Então foda-se, Foxes. Foi o que me motivou. E Celestial vai ser o Zotrani da Soraka. E o meio Vastaiya. Ah, vamos pra frente. Isso vai ser legal. Ainda vai lançar muitos campeões dessa raça. Olha que tristeza, velho. Lançou pouco Vastaiya. Eu queria que tivesse muito mais Vastaiya. Para de lançar esses bichinhos. Ó, lança os bichinhos igual os Lothan. Ó, olha como é que a Zaya era foda. Caralho, mano. A Zaya parece ser mais um animal. E não uma menina com enfeites. O grupo meio Vastaiya. São humanos que conseguem mudar para uma forma animal. É o caso do Jir, da Nidalee e do Swain. Lembra que eu falei? Ó, nada disso aqui é eu tirando do bloco esse negócio. Isso aqui tudo estava lá na Wiki, a LOL. Há muito tempo já. Porque na comunidade, nos fóruns. No fórum, né? Que tinha da Riot Games. Muita gente falava sobre lore lá. Então, isso aqui já eram coisas meio que alimentadas. Tem um feedback, sabe? De pessoas comentando. Pô, faz sentido. Nossa, parece isso mesmo. Riot. É isso ou não é? Aí a Riot ia lá e... Ah, não vou desconfirmar, nem vou confirmar. Sabe? Ficava nisso. Então, tinha muita liberdade. Muita liberdade. Eles conseguiram expandir o universo. Graças muito à comunidade dos fóruns. Que curtia a lore. E eu fazia parte. Esses vídeos aqui. Qualquer Rioter. Internacional ou nacional. Certamente já assistiu. Entendeu? É o caso do Jir, da Nidalee e do Swain. Lembra que eu falei antes que o Swain era um humano noxiano, né? Pois é. Ele é um meio humano meio Vastaiya. Tá, ok. Na época, era isso que eu tinha alimentado. O Jir ser meio Vastaiya. O Jir era só um guia espiritual. Era dito que ele era meio Vastaiya pelos poderes espirituais que ele tinha. Como o Xamã, né? No final das contas. A Nidalee é um mistério. E o Swain acabou virando o demônio, né? Ele virava um corvo gigante que saia espalhando um monte de corvos pra ficar batendo em ar e tal. E recuperava a vida. Era meio maldito. Que nem hoje também. Maldito que nem hoje. O Swain era um humano noxiano, né? Pois é. Ele é um meio humano meio Vastaiya. Galera, eu vou falar agora de raças que tem menos... Ah, que dor no ouvido. É o caso dos Minotauros, por exemplo. Os Minotauros são humanoides bovinos enormes que vivem de maneira tribal ao redor da Grande Barreira. A Grande Barreira, galera... Nossa, olha só. O que que era o mapa, velho? Plague Jungles. Comungo. Plague Jungles e Comungo. Virou... É o Delta da Serpentina. E Comungo, né? Firone Flats não existe, mas... Bendel City e Jordan Lands. Bendel City existe. Porra, e? Bendel City era física. Físico. Em Runeterra. Voodoo Lands. Shurima Desert. Urtistan. Ikatia. Olha Ikatia, onde é que ficava. No cantinho. Onde seria mais ou menos Noxus, né? A barreira que eu mostrei ali, a Grande Barreira. Mas era feio esse mapa. Bem feio esse mapa. Howling Marsh. Que porra é essa? O Instituto da Guerra. Vem no centro. Demacia. Noxus. Sempre foram distantes, ó. Sempre teve uma... Alguma coisa no meio. No caso, tinha esse Howling Marsh e o... Instituto da Guerra. Mount Gargantuan. Isso era pra ser o Targon? É o pico mais... É o bagulho mais alto que tem aqui. Seria interessante, né? O Instituto da Guerra. Ser governado por Targon. Isso seria foda. Enfim. Vamos seguir. A Grande Barreira, galera. É uma região que atravessa o continente de Valoran. Separando a parte sul da parte... Os Minotauros são inimigos mortais dos Noxianos. Isso porque Noxus adora escravizar Minotauros pra fazer lutas de gladiadores entre eles. É a diversão sática dos Noxianos. O Minotauros mais conhecido é o Alistar. Só um minuto. Darkin. Não dá pra dizer bem que é uma raça porque Darkin, na verdade, são armas com consciência. Não se sabe a origem dessas armas. Só se sabe que elas são muito antigas e que existem três delas ainda vivas. E o único Darkin que a gente conhece, por enquanto, é o Atrox. E também não se sabe se Atrox é o nome do Darkin ou da pessoa que impunha o Darkin. Essas armas funcionam como simbiontes, tipo Venom, tá ligado? Elas modificam o corpo do Aspedeiro, dando mais poderes. E por isso se especula que o Arquiflecha do Varus também seja o Darkin. Mas isso... Não é confirmado. Mas é interessante que mudou bastante coisa até. A gente não sabia que os Darkin eram ascendentes corrompidos. O Arquiflecha é uma raça de escorpiões gigantes que vivem no deserto de Shurima. O Skarner é um exemplo. Mas inicialmente eles não têm o corpo coberto de cristais. Se eles passarem a vida sem procurar por esses cristais, eles vivem um período curto, menor que de um humano. Mas se eles buscarem pelos cristais e fundirem os cristais na carapaça deles, eles ganham muito mais poder e vivem por muito mais tempo. Golems. O Golem é uma raça completamente artificial. Alguns são feitos da fusão da magia arcana com elementos inorgânicos, como o Galho, por exemplo. E o Galho é um golem feito de petricita que acumulou tanta magia, foi para a raia de magia durante uma guerra inteira, até que ele ganhou vida. Só porque que é essa personalidade aqui, eu não sei. De uma criança poderosa, né? E outros são produto do avanço da química... Talvez por serem Golems, realmente. Existe um certo costume de fazer os Golems serem bobões, né? Terem uma instrução básica. Ali só sabiam obedecer o mestre. E é isso que colocaram no Galho. Antes, ele já era um Gárgula. Não lembro se era de Demacia, mas ele era um Gárgula. Ou seja, ele era um guardião. O Gárgula fica no poleiro para guardar alguma coisa. E ele continua o oceano. Será que não foi a Poppy, de repente, que influenciou ele? Bom, o Zeke também. É outro exemplo. O Zeke também tem uma instrução básica e da tecnologia, como o Zeke e o Blitzcrank. Por causa disso, não existe um período médio de vida dos Golems. E não são capazes de povoar um reino. Galera, em Frey Ward, tem várias raças habitando por lá, naquela neve toda. Os Trolls e os Ursine, como o Trundle e o Volibear, são exemplos dessas raças. Além de humanos que descendem de Glacinatas, como a Ash e a Cerroane. E eu vou falar agora sobre os Glacinatas. A única Glacinata viva é a Lissandra. Foi uma raça criada artificialmente pelos observadores de Frey Ward. Olha só, nossa. Não tinha lanço da Ash e da Cerroane serem de reencarnações, né? Essa constelação mostrando um observador era uma ideia de celestial que eles tinham. De que, na verdade, os celestiais é que são os pica do universo. E daí o Runeterra é um planeta onde eles estão ali brincando de lutinha, né? Então o vazio fazia parte disso, ele era um outro celestial. E uma coisa interessante também, os celestiais, eles meio que preveem o futuro, né? Não é que eles preveem o futuro, é que eles projetam o movimento, né? O Sol leva 8 minutos de sair dele mesmo e vir pra cá, pra Terra, pra nos aquecer. Então se o Sol tá jogando com a Terra, ele vai fazer o movimento primeiro e nós só vamos seguir o movimento que ele fez. Imagina o Aurélio é um Sol. É mais ou menos isso, o Aurélio é só uma galáxia com várias estrelas. Ele tá carregando o Runeterra. É olhando as estrelas à noite que a gente começa a inventar as histórias. E a cultura. Teoricamente, seria o Humanoides com o corpo coberto de gelo verdadeiro e com o poder de criar gelo verdadeiro. Gelo verdadeiro é um gelo impossível de ser derretido. É o material do Arco da Ash, do Mangual da Serruane, do Porrete do Trundo e da Porta do Brown. E o Brown, teoricamente, também seria um Glacinata. Porque apesar de parecer humano, ele já vive há cinco gerações humanas, sem everecer. Outra característica dos Glacinatas, não morreu por questões do tempo, só morreu por questões de ferimento mesmo. Galera. Porra, tinha isso, né? É interessante, no início o Brown não era realmente considerado Glacinata. Mas porra, é tão encaixadinha, sabe? É tão bem encaixadinha que tinha que se tornar. E ali falando cinco gerações, é como se ele tivesse, sei lá, uns 400 anos. Cara, eu vou falar agora das raças alienígenas, ok? Raças que vieram de outros mundos para visitar Roniterra. Vamos começar pelos Celestiais. Bardo e Soraka são os únicos exemplos em Roniterra. São criaturas imortais, com dois divinos de cura e naturalmente bondosas. O único objetivo deles é ajudar as pessoas. Espíritos. Fária e o óleo, o lobo e o cordeiro que formam a Kindred, são espíritos. É quando algum ser morre e retorna para cumprir alguma missão em Roniterra, para manter o equilíbrio ou algum outro motivo bondoso. Nossa, eu fui muito abrangente. Eu criei um espaço largo para caminhar para qualquer direção que eu quiser ali. Fui muito genérico. Nossa, eu pareci um... um chat de MT falando aqui de tão genérico que era o negócio. Ipes do Bardo são outro exemplo de espíritos. Anjos. A Cale e a Morgana são irmãs e exemplos de anjos. São seres encarregados de julgar e punir os atos de seres vivos por todo o universo. Não importando a condição do indivíduo. Por exemplo, uma criança roubando pão. Não interessa se foi uma criança. Não interessa se foi pela fome. O indivíduo vai ser julgado para manter o equilíbrio do universo. E a Morgana era contra esse tipo de tirania. E se voltou contra a raça dela, se tornando um anjo caído. E é por isso que as duas são tão diferentes. Pô, que... que bem adaptado que era isso. A história, antigamente, era a Cale e a Morgana. Era assim, a Morgana quis vazar. Existia o planeta anjo lá. Planeta cheio de anjos. Aí a Morgana quis vazar porque não aceitava. Era o Lucifer do negócio. Veio para a Roniterra. E daí a Cale foi caçar pela irmã dela. E veio para a Roniterra também. Por isso que as duas são inimigas lá na primeira Cinemática, por exemplo. E ficou do mesmo jeito. Tipo, a ideia, esse dilema moral. Mais moral do que ética. A moral está acima da ética. Já permeava ali. Sim, anjos também, né? Criaturas do vazio. O vazio é um universo paralelo. Feito de escuridão. Acessada de alguma forma em Ikatia. A cidade perdida. O foda é imaginar como acessar essa cidade perdida para acessar o vazio. Mas o Malzahar e o Kassadin conseguiram. Tá, entendi. Eu falei que era um universo paralelo. Quando os universos convergem, fica que nem o Lance da Belvete lá. Tomando conta lá. Aí se torna físico, né? Antes, o vazio era uma parada muito abstrata. Muito surreal. Sobrenatural. Antinatural até. Mas pra mim é aquela coisa meio Lovecraft, sabe? Eles são criaturas tão absurdamente gigantescas que nos despreza. É que a gente nem sequer existe pra eles. Ou se existe, seriam criaturas que brincariam com a gente. Como se fossem divindades. Divindades de qualquer mitologia, eu diria. Mas Zeus? Zeus era sacana. Atena era sacana. O Godin, o Thor, o Loki. Como tinha Deus sacana. Basicamente era isso que era pra ser os observadores e os celestiais. Nessa época. Sabe como surgiu esse portal? Nem porque as criaturas bizarras do vazio decidem invadir Rony Terra. O Barão Nashor é uma criatura do vazio. E ele emana tanta radiação do vazio. Que acabou modificando um aranguejo. E transformando ele no Arauto do Vale. Criaturas do vazio são muito inteligentes e ambiciosas. Essa ambição pode vir de várias formas. Pode ser uma fome voraz. Pode ser uma vontade de aterrorizar o mundo. Pode ser a busca pela forma biológica perfeita. Ou pode ser pela onisciência. O fato é que o portal tá aberto. Ninguém sabe como fechar ele. E muitas criaturas ainda podem sair do vazio pra entrar no League of Legends. E aí ó como o vazio ali era a ameaça mais importante. A ameaça final. Guerra infinita. Mas interessante assim. A forma como eu explicava as coisas. Já não era tão ruim assim. Tem um certo amadurismo. Mas não mudou muito. Sabe? A edição ainda tá mais ou menos com a mesma pegada. Mas a minha voz. Porra. Voz irritante da porra. Que agonia. Muito se devia ao microfone de headset. Sim. Mas a minha dicção era estranha também. Eu não conseguia me comunicar direito. Eu fui aprendendo a me comunicar. E o canal foi bem importante pra mim. Pra isso. Pra eu aprender a me comunicar. Tipo eu era visivelmente maluco. Hoje eu consigo me disfarçar de pessoa normal.